Há um país além de um grande rio Cheio de flores, de prazer e luz É destinado às almas resgatadas Ali não há mais luta nem mais cruz Lá onde a morte não mais entrará Nem mais pecado o brilho tirará Jesus o rei destas mansões tão lindas Os salvos todos com prazer receberá Lindo país Eu vejo a brisa mansa Acariciar campinas e jardins A embalar as palmas prateadas Nos vales perfumados por jasmins Enquanto o sol se põe no horizonte Eu busco ver em sonho este lar Jesus o amigo já ressuscitado E todos nós O nosso Jesus louvar Amém 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 Amém